Novena à Imaculada Conceição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça e bendita mais que todas as mulheres, Virgem singular, Virgem soberana e perfeita, escolhida para ser a Mãe de Deus e preservada por Ele de toda culpa desde o primeiro instante da sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por Ti. Que pela graça de Deus, foste escolhida para ser a Mãe do novo povo que Jesus Cristo formou com o Seu sangue. A Ti, Mãe Puríssima, restauradora da linhagem decaída de Adão e Eva, nos dirigimos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que pela Tua intercessão nos obtenhas de Deus a graça de ser verdadeiros filhos Teus e do Teu Filho Jesus Cristo, livres de toda mancha de pecado. Lembra-te, Virgem Santíssima, de que foste escolhida Mãe de Deus, não somente para a Tua dignidade e glória, mas também para a nossa salvação e o proveito de todo o gênero humano. Lembra-te ainda de que jamais se ouviu dizer que tenha sido desamparado um só dentre todos os que recorreram à Tua proteção e imploraram o Teu socorro. Não deixes, portanto, a mim tampouco, porque se me deixas, me perderei. Eu tampouco quero Te deixar. Quero sim, crescer cada dia a mais na Tua verdadeira devoção. Alcança-me principalmente estas três graças. Primeira, de jamais cometer pecado mortal. Segunda, de ter um grande apreço pela virtude cristã. A terceira, a de uma boa morte. Além disso, concede-me a graça particular que te peço nesta novena. Faça seu pedido. Sexto dia, ó Santíssimo Filho de Maria Imaculada e Benigníssimo Redentor Nosso, assim como desde o primeiro momento deste a Maria com toda a plenitude, as virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo, assim Te suplicamos humildemente pela intercessão de Tua Mãe Imaculada que nos dês a abundância desses mesmos dons e virtudes para podermos vencer toda tentação e realizarmos muitos atos de virtude à altura da nossa profissão da fé cristã. Bendita seja a Tua pureza e eternamente seja bendita, pois todo um Deus se compraz em tão graciosa beleza. A Ti, Celestial Princesa, Virgem Santa Maria, ofereço neste dia a minha alma, vida e coração. Olha-me compassiva, não me deixes, minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A tua Imaculada Concepção, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou alegria ao universo. Oremos. Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparaste morada digna para o teu Filho, nós te rogamos que assim como pela previsão da morte do teu Filho, a livraste de toda mancha, assim concedas a nós, pela sua intercessão, chegar a ti, limpos de todo o pecado, pelo mesmo Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Terminamos. O sexto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.